Ela senta arrasada, pulsa acorde e continua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Ela senta arrasada, pulsa acorde e continua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Ela senta arrasada, pulsa acorde e continua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Desce a porra da xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica O pau vem de pena, o pau vem de pena Essa é a porra da xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica O pau vem de pena, o pau vem de pena O pau vem de pena, o pau vem de pena Peita não valeu peita não DJ Guina DJ Guina porra Ela senta arrasada, pulsa acorde e continua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Ela senta arrasada, pulsa acorde e continua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Senta chuca, sobe tiba, mas tamo senta no meio da rua Desce a porra da xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica O pau vem de pena, o pau vem de pena O pau vem de pena, o pau vem de pena Essa é a porra da xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica Sobe ca xerica, desce ca xerica O pau vem de pena, o pau vem de pena O pau vem de pena, o pau vem de pena O pau vem de pena, o pau vem de pena Peita não valeu peita não DJ Guina DJ Guina porra Foda 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 Obrigado.